Quando fizer uma semana da cirurgia, ela precisa fazer um retorno pra gente ver se tá tudo certinho com a cicatrização e tudo mais, né? Ela estando de alta nesse tratamento, a gente precisa repetir um hemograma, ver se melhorou a infecção do útero, ver se ela já tá, se eliminou toda a infecção. Daí, estando tudo certo, aí ela tá liberada pra banhitosa, pra passear, mas é no mínimo 7 dias. 7 dias. No mínimo, tá? Não vou dizer que com 7 dias ela vai estar liberada, eu preciso repetir o exame de sangue e ver se a infecção cedeu, tá? Tá.